Anabelle 2, a boneca racista Olha essa merda aqui, velho What the fuck Mas é bem assustador o treino Então, maluco, saiu o treino de Anabelle Creation Ou no Brasil, Anabelle 2, a criação do mal Que traz o diretor de Lights Out Que seria aquele filme muito foda que as luzes apagam e tudo mais Que todo mundo achou muito foda Pessoas que não acharam foda What the fuck Também produzido pelo James Wan E agora no universo cinematográfico de The Conjuring Existe, é uma coisa agora Talvez tenhamos vários outros filmes no universo de The Conjuring A primeira cena nós temos basicamente Essas garotas que vão fazer dessa casa O seu lar Que vai ser um orfanato pra elas e tal A história basicamente seria esse casal Eles perderam sua filha Depois de muito tempo o Capiroto meio que diz Ah não, faça boneca E eu fico aqui dentro da boneca Porque eu sou a sua filha Nada de estranho comigo Eu sou a sua filha E o Capiroto faz diversas coisas Aqui nós temos elas As garotas que vão agora morar nessa casa A nossa principal seria bastante interessante Porque ela tem um problema na perna Então já é uma limitação a mais pra nossa personagem Olha cara, olha o roteiro E olha talvez a direção aí Entendeu? Vamos criar uma limitação pra nossa personagem Pra fazer os negócios mais Entendeu? Aterrorizante Tipo Você se importar mais com ela Porra, ela é uma criança E agora Ela ainda tem um problema Oh my god Meu Deus Automaticamente eu amo ela Alguma coisa assim Aqui o espírito da garotinha É o Capiroto Não é a garotinha não É o Capiroto Ela tá de costas Tem toda uma trilha sonora Meio aterrorizante Tipo Ah meu Deus Quem é você? E tudo mais Ela fica batendo Na parada Entendeu? No vidro Meio creepy Tipo A garotinha chegando perto Por algum motivo Se fosse uma pessoa normal Olharia What the fuck? Jogaria uma pedra ou coisas Ou simplesmente fecharia a porta e tal Mas bem É um filme Então E aí E aqui nós temos o fantasminha Da Annabelle Fazer um blackface Sendo mega racista Na primeira vez que eu vi Eu porra Eu levei um susto Entendeu? Mas aí depois Pra fazer esse vídeo Hum Até Isso é racista Maldito fantasma Até você Aqui como a garotinha morreu Total irresponsabilidade De seus pais Tipo Bem A garotinha Tem que ter um carro vindo Não vamos olhar pra garotinha Nossa filha Porque se fosse minha filha Eu ia olhar pra ela Tipo Ei Olha a filha Onde é que ela tá? Aí não 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 Dois 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 pessoas Completamente responsáveis Aqui a primeira aparição Realmente da boneca Annabelle Porque foi explicado No decorrer do trailer Que como eu disse antes Capiloto disse Ah faça a boneca Pra que eu Meio que fique com vocês Pra sempre Pra mãe Pra pai E tudo mais Aí fizeram Essa boneca Altamente Bizarra Por algum motivo What the fuck Entendeu? Pare Você não é bom Fazendo boneca Se você faz algo assim Aqui a cena mostrando o capiroto Que obviamente é o capiroto Não é uma garotinha E tal É o capiroto Todo mundo já sabia disso Mas bem Pessoas às vezes não sabem Que Annabelle é o capiroto Essa daqui que é bastante interessante Porque vem o The Conjuring Universe Entendeu? É o universo de Conjuring Cinematográfico Entendeu? É tipo Todo mundo agora Tem um universo cinematográfico Agora Vai ter esse Onde talvez Diversos outros filmes Fiquem nesse universo E seja tudo Terror e Ah meu Deus É assustador Se eles tem relação Com os outros Bem esse Tem Annabelle Nelinho Então Sei lá Talvez outros Tenham outras coisas Enfim Tudo está conectado E pois é mano O resto Basicamente a Menina e a mulher Entrando dentro do quarto E vendo o capiroto Então É Whatever Cara Eu gostei desse trailer Velho Tipo Porra Pra você ver mano Quando você muda o diretor E tem Algum tipo de Intervenção Da pessoa que criou A franquia original The Conjuring E tal Fica Outro material Maluco Outro material Cara Tipo Melhor que Annabelle Nelinho Então Ok E aí E aí E bem mano Não se esqueça de ficar Nesses dois vídeos aqui Pra ir pro lugar De vestir Contrair E tudo mais Se você gostou De Annabelle Ou não gostou Bota aí nos comentários Também Se foi legal Se não foi E tudo mais Também se inscreve No canal Pra receber Novas coisas Vídeos interessantes Sobre coisas E é Também tem O site Multifesto Geek Aqui na descrição Do vídeo E é Vale Pois é Pois é